Amanhã, feriado de Tiradentes, o inconfidente mineiro que morreu por lutar contra os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Na época, século XVIII, era o quinto ou 20% das riquezas. Atualmente, a taxa é o dobro. Os tributos recolhidos superam a casa do trilhão e se tornam um prato cheio para fraudes, como a investigada na Operação Zelotes. José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, vivia na região da antiga cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Área de mineração, de onde eram extraídos ouro e pedras preciosas. Fazia parte de um grupo inconformado com a exploração da coroa portuguesa, que cobrava 20% sobre a quantidade de ouro extraído. Era o chamado quinto. Apesar de não ter liderado o movimento, Tiradentes virou um mártir porque assumiu toda a responsabilidade pela inconfidência mineira. Foi condenado à morte e enforcado em 21 de abril de 1972. 223 anos se passaram desde a morte de Tiradentes. E até hoje, o brasileiro ainda sofre com a alta carga de impostos e o pequeno retorno social. Eu acho que a gente paga muito e o retorno que a gente tem é bem baixo pelo que a gente paga. Eu acho que pagar imposto não seria ruim se a gente tivesse esse retorno nos serviços de educação, saúde, segurança. Este historiador afirma que os impostos de hoje são ainda mais abusivos do que da época de Tiradentes. Aquilo que era 20% hoje passa de 40, 40, 43, 44% do imposto a partir de tudo que a gente produz. É o dobro. Pior ainda é quando esses impostos deixam de ser pagos, como revelou a Operação Zelotes, formada por uma força-tarefa composta pelo Ministério Público, Ministério da Fazenda, Polícia e Receita Federal. Segundo a denúncia, empresas e bancos conseguiam reduzir até extinguir impostos devidos através de recursos ao CARF, órgão onde contribuintes podem contestar tributações sem passar pela justiça. Conselheiros e ex-conselheiros do CARF também são investigados no esquema que teria rendido 19 bilhões de reais aos envolvidos. O reflexo disso são os níveis de produtividade que o Brasil apresenta em relação às economias que efetivamente competem no mundo. Se Tiradentes estivesse vivo, ele ia para a manifestação, ele estava lá no movimento. Muito possivelmente ele estaria na Paulista, a gente ia encontrar ele lá. Bom, e amanhã, dia de Tiradentes, Ouro Preto se torna a capital de Minas Gerais. Haverá a tradicional entrega das medalhas da Inconfidência. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e a presidente Dilma Rousseff foram homenageados em anos anteriores. Entre os agraciados deste ano estão o atual presidente do STF, Ricardo Lewandowski, e João Pedro Stedley, que é líder do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vila, se o Tiradentes estivesse nas passeatas, se estivesse aqui atualmente, seria de que partido, hein? É, seria uma coisa engraçada. Eu acho que o Tiradentes, na verdade, é um herói construído pela República. É o único feriado pessoal criado em 1890, quando a República refaz os feriados. Inclusive, o Natal deixou de ser feriado, o Nacional, naquele momento, em 1890. O feriado pessoal é a morte de Tiradentes, 21 de abril de 1792 e tal. Agora, é um herói portanto construído pela República. Nós sabemos a idade, por causa do processo, 44 anos, sabendo dos seus bens. Isso está tudo nos autos da Devast. Agora, o que o Tiradentes pensava, texto que ele tem escrito, alguma coisa, é diferente de Frey Caneca, já posterior, né? Porque aí, nós sabemos, só no caso de Tiradentes, não. Agora, portanto, é um herói construído pela República, evidentemente, uma vítima do colonialismo português. Teve a morte Bárbara, como é sabido. E nós não sabemos nem como ele era. Esses quadros são construções feitas a posterior e relacionando Tiradentes com o martírio de Cristo e tal. Agora, uma coisa importante a lembrar é que eu trabalhei muito tempo no Ouro Preto, conheço muito ali, Ouro Preto, Mariana e tal. Vi várias dessas cerimônias de 21 de abril e eu só lamento, né? Eu lamento, quer dizer, que Joaquim Barbosa, em anos anteriores, por exemplo, Joaquim Barbosa recebeu essa medalha e agora nós temos o senhor Sted. Ele só faltou para o pequeno Stalin das alterosas, o Fernando Pimentel, o pequeno Stalin poderia dar, por exemplo, a João Vacari Neto também a medalha, né? E lembrar aqui da censura. Eu não esqueço do senhor e não vou esquecer da censura da Rede Minas. Inclusive o que eu tenho escrito, falado e a repercussão e a resistência dos mineiros ao ato ditatorial do pequeno Stalin das alterosas. Agora, eu acho uma vergonha entregar uma medalha da Inconfiança para o senhor Sted. Agora, triste em Minas Gerais, a terra da liberdade virou a terra da censura e do pequeno Stalin. Agora, só sobre essa questão aí da Rede Minas não transmitir o jornal, Vila, eu sempre reitero que não deve ter sido uma decisão do governador, e sim do presidente da Rede Minas, Israel do Vale, que fez isso. Não é o governador? Não tem sentido o governador fazer isso? Mas certamente ele não fez sem consultar o andar de cima tal, não é uma vontade própria tal. Ou seja, é colocar Lula News, a TV Brasil, a popular TV Traço, que tem um orçamento bilionário para fazer propaganda. É a voz do Brasil televisiva. Agora, a reportagem fez uma comparação ao quinto que ia para Portugal, mas nós ficamos com nossos impostos aqui, né? Será que não temos, poderíamos ter um retorno melhor de investimento desses impostos? Eu fico pensando aqui, se eu puder fazer uma brincadeira no bar aqui, é o seguinte, que tal se nós tivéssemos num tribunal, como esse que condenou os inconfidentes, pudesse agora verificar este escândalo da Receita Federal nessa Operação Zelote, que envolve bilhões de reais? Você já pensou? Se eles, antes de cometerem o crime, soubessem, esses que estão lá sendo processados agora, que, sonegando esse dinheiro, os empresários e os corruptos ali na administração da Receita, se eles soubessem que poderiam ter pena de morte, se eles soubessem que poderiam se degredar, ter suas terras salgadas... Mas é um Estado absolutista, hein? Pois é, pois é, pois é. Por isso que eu falei, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Porque eu acho que... Que justiça nós vamos aplicar a esses cidadãos? Eles vão perder os bens que adquiriram, esses da Receita, esses corruptos, esses empresários. Os empresários que sonegaram vão ter que pagar a multa e pagar o que não foi pago, não é? Mas ninguém vai sofrer o que sofreu tiradentes, que sofreram os inconfidentes. Eu não estou querendo voltar ao passado, muito menos querer pena de morte, mas estou querendo fazer um paralelo. Talvez seja isso, talvez o jornal quis colocar como estabelecer um paralelo. O paralelo é esse. Nós estamos diante de uma outra inconfidência, só que uma inconfidência negativa, de funcionários públicos que se corrompem, aliados a empresários que tiram o nosso dinheiro. Esse dinheiro poderia ter sido feito muita coisa nesse país.